O que é a União Europeia? Atualmente, a União Europeia é considerada como o principal prestador de ajuda humanitária a nível global. Esta ajuda é essencialmente fornecida sobre a forma de financiamentos, fornecimento de bens, serviços ou assistência técnica. As ações da União Europeia baseiam-se nos princípios humanitários fundamentais de humanidade, de neutralidade, de imparcialidade e de independência, compreendendo três instrumentos. A ajuda de emergência, a ajuda alimentar e a ajuda aos refugiados e às pessoas deslocadas. Inicialmente concentrada em África, a assistência técnica e financeira foi alargada à Ásia, à América Latina e aos países do Sul e do Leste do Mediterrâneo. A União começou também a prestar ajuda humanitária às vítimas de catástrofes naturais e de origem humana em todo o mundo. O Serviço de Ajuda Humanitária, ECO, foi criado em 1992 com o objetivo de melhorar a ajuda imediata às pessoas em dificuldade. Nele participam ativamente mais de 200 parceiros que prestam ajuda no terreno. Por outro lado, o diálogo político ajuda a elaborar estratégias nacionais que conduzam a uma saída duradoura da situação de fragilidade. Nos últimos anos, a União Europeia tem financiado milhares de projetos de desenvolvimento do Terceiro Mundo. A meta a que a União Europeia se propõe é devolver às populações desfavorecidas do Terceiro Mundo o controlo do seu próprio desenvolvimento, atuando na raiz das causas da sua vulnerabilidade, nomeadamente a falta de acesso a alimentos e água potável, à educação, à saúde, ao emprego, à terra, aos serviços sociais, a infraestruturas e a um ambiente de qualidade. O Programa de Ajuda Humanitária de Emergência da União Europeia não está, à partida, sujeito a restrições em caso de violação dos direitos humanos. A ajuda que a União Europeia fornece, seja ela por meios financeiros ou em assistência técnica, é decidida com o objetivo exclusivo de aliviar o sofrimento humano causado por catástrofes naturais ou pela má administração de regimes opressores. Ajuda Humanitária de Emergência da União Europeia Ajuda Humanitária de Emergência da União Europeia E aí